Pessoal, vamos falar do caso da Gabi Petito, que eu fiz até um vídeo lá no Visão Libertária, explicando esse caso em mais detalhes. Parece que chegou-se a uma conclusão, pelo menos a um encerramento por hora do que aconteceu, ou pelo menos a gente não vai ter mais informações. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Lolisinha, comunista. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram desse caso? A gente fez um vídeo lá no Visão Libertária detalhando o caso. Era um casal jovem, de 22 e 23 anos, a Gabi Petito e o Brian Laundrie. Eles eram namorados já há algum tempo, estavam noivos, pretendiam se casar. Em determinado momento, compraram uma van velha e decidiram fazer uma grande viagem pelos Estados Unidos, tirando fotos e coisa e tal. A ideia deles era criar um canal no YouTube, fazer coisa de mídia social e coisa e tal. Tiraram várias fotos, fizeram um vídeo muito bacana. No final, o canal deles ficou com um vídeo só, que é esse vídeo que foi feito ao longo da viagem e coisa e tal. Tudo parecia estar indo bem, mas é aquele negócio. Na rede social, tudo parece bem sempre, né? Ninguém bota foto ruim na rede social. Então, assim, dava aquela impressão que era um casal perfeito, coisa e tal. Os dois muito bonitos, coisa e tal, a menina muito bonita. Enfim, fizeram lá o passeio deles e começou a acontecer de terem demora na hora de comunicar com os pais e coisa e tal. E, em determinado momento, o casal foi parado pela polícia, porque eles estavam discutindo dentro do carro e não sei o que lá. Enfim, tem um detalhamento todo da história, todo o dia a dia da história, porque, como eles estavam sempre postando no Instagram as fotos, né? Dá pra acompanhar exatamente o que estava acontecendo. Eu fiz um vídeo com isso lá no Visão Libertária, detalhando todo esse processo. O que aconteceu? Em determinado momento, eles se separaram. O Brian Laundrie apareceu na casa dos pais, na Flórida, sem a Gabi Petito e ninguém sabe onde é que ela está, ou não sabia onde ela estava. Isso foi um negócio trágico, coisa e tal, ninguém sabia o que aconteceu. E, em determinado momento, ele sumiu também na Flórida. Ele foi para uma reserva que tem próxima da casa dos pais dele, saiu pra fazer trekking e não voltou mais. Não voltou mais e ninguém sabe o que aconteceu com ele, ou não sabia. Isso era o ponto até onde a gente estava, né? Então, em determinado ponto, o que aconteceu depois disso? Eles acharam os restos mortais da Gabi Petito no meio do deserto, lá no Wyoming. Então, ela morreu de fato e morreu estrangulada. Esse foi o resultado da autópsia no corpo da Gabi Petito. Então, agora, a gente não vai saber nunca exatamente o que aconteceu, né? Provavelmente, provavelmente, foi o Brian Laundrie que estrangulou ela. Mas, assim, por quê? O que aconteceu? O que houve? Parece que não foi a primeira vez. Já havia caso de briga em que ele tinha estrangulado ela, mas ela sobreviveu. Não foi tão séria a coisa. Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali. E, no final das contas, agora acharam os restos mortais do Brian Laundrie lá na reserva Calton, que era onde ele tinha ido fazer trekking na casa dos pais dele. Ou seja, tudo indica que ele se suicidou. Assim, é o mais provável nesse caso. Ele sabia que era culpado, coisa e tal. E acabou indo lá pra essa reserva e se suicidando, coisa e tal, morrendo de forma parecida com a da Gabi Petito. Só que agora a gente não vai saber nunca, né? Ou seja, já sabe que ele morreu. Encontraram os restos mortais dele lá na reserva. Ela morreu também, morreu estrangulada. O que aconteceu? A gente não vai saber nunca, porque eram as duas pessoas que estavam nessa história toda, né? O que a gente pode supor que houve é que eles tiveram uma briga lá no deserto. O Brian Laundrie estrangulou ela, deixou ela lá e voltou pra casa dos pais. Mas é o que a gente pode supor. Não dá pra ir além de suposição nesse caso. Realmente, uma história muito triste. Eu pensei até em fazer um vídeo novamente lá pra Provisão Libertária, detalhando esse caso. Mas a verdade é que não tem muito o que falar, né? É isso daí. Era mais ou menos o que a gente imaginava, que ele teria matado ela. E agora a informação nova só é que ele se suicidou de forma que... Ou pelo menos é o que imagina-se, né? Porque na verdade não se sabe ainda se a morte dele foi suicídio ou foi outra coisa. O que eles acharam foi justamente os restos mortais dele no parque. E uma coisa curiosa nessa história, não tá nessa reportagem aqui, mas eu vi num outro vídeo, é que quem indicou o local onde ele estaria foram os pais dele. Os pais dele... Parece que a polícia revistou o parque de cima e embaixo e não achou nada. Os pais dele foram lá... Aí depois a polícia parou de procurar no parque e reabriu o parque para visitação pública. Os pais dele foram lá e no primeiro dia encontraram o corpo dele. E, ou seja, o que eu imagino disso, né? Ele pode ser um lugar que os pais sabiam que era um lugar que ele costumava frequentar no parque, então sabiam que ele poderia estar por ali, pode ser isso. Ou pode ser que os pais dele saibam alguma coisa a mais do que tá transparecido nessa história, né? Não sei. Vamos ver como é que isso caminha, infelizmente. Duas mortes aí, jovens, né? O que terá acontecido nessa história. Questão toda, a única dúvida que resta é quanto tempo até fazerem o filme. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.